Olá, Talking Talkers! Queria falar um pouquinho sobre a história da Terra-média. Vamos lá? Estes são os 12 volumes da história da Terra-média nas suas edições originais. Eles foram publicados de 1983 até 1996. E quem contar vai ver que não são 12, são 13. Quer dizer, é que existe ali no fim um volume pequeno, mas muito importante, que é o índice dos 12 volumes. Eu acho que é interessante contar como eu consegui esses 12 volumes. Desde o primeiro, o livro dos contos perdidos, volume 1, até o décimo segundo, editado 13 anos mais tarde, os povos da Terra-média. Vocês precisam se lembrar de que era a década de 80 e a década de 90. Ou seja, naquela época não existia, por incrível que pareça, nem internet, nem e-mail. E nem era possível você se comunicar rápida e instantaneamente com qualquer pessoa no mundo, como nós podemos fazer hoje. Eu sei que eu encontrei um membro da Tolkien Society, que era alguém com quem eu me entendia muito bem, o Julian Bradfield. Julian Bradfield continua sendo meu amigo, ainda agora, no Facebook. E consegui convencer o Julian Bradfield, que já sabíamos que iam sair os 12 volumes, ou inicialmente achávamos que era só o livro dos contos perdidos, número 1 e número 2. Mas, enfim, que alguma coisa a mais vinha aí editada pelo Christopher Tolkien, das obras póstumas deixadas pelo pai dele. Consegui, então, convencer o Julian Bradfield a me mandar, pelo menos, o livro dos contos perdidos, volume 1 e volume 2. Isso era feito por carta, esse contato todo era feito escrevendo uma carta num pedaço de papel, esse papel era dobrado, era colocado dentro de um envelope. Aí colávamos um papelzinho colorido chamado selo, do lado de fora do envelope, e íamos até uma caixa de correio, ou íamos até uma agência dos correios, e postávamos essa correspondência. Depois de uma semana, mais ou menos, às vezes mais, normalmente mais, o destinatário recebia a carta lá na outra ponta, e aí, então, ele respondia, enfim, uma ida e volta dessas podia tranquilamente levar 10 dias, se não 15, se não 20 dias, para você receber a resposta. Eu sei que eu convenci, então, o Julian, o Julian começou a me mandar esses livros, um por ano, praticamente, e eu pagava. Pagava como? De uma maneira um pouco ilegal. Eu colocava dinheiro, dinheiro vivo, dentro do envelope e mandava para ele. Por algum milagre, ele recebeu todas as minhas remessas e foi, então, mandando pouco a pouco. O interessante é que, nesse tempo todo, nesse longo período de 13 anos para 12 volumes, os primeiros volumes são editados pela George Allen & Unwin, que era a própria editora do Tolkien. Essa editora depois foi comprada, alguns volumes do meio são editados pela Unwin & Hyman, e os últimos volumes são editados pela HarperCollins, a mesma HarperCollins, que tem a sua filial no Brasil e que agora está mandando traduzir e publicando todos os livros do Tolkien. Esperamos que realmente todos. Isso, então, um pouco sobre como eu consegui e sobre como eu adquiri esses livros da História da Terra-média. Faz, portanto, já que o último livro é de 96, faz 24 anos, quase um quarto de século, que eu li o último deles. Como saíam por ano, eu realmente tinha bastante tempo para ler cada um deles e para estudar. Aqueles que estão esperando ansiosamente uma tradução da História da Terra-média em português, eu tenho más notícias e tenho boas notícias. Primeiro, as boas notícias. Eu acredito que a HarperCollins Brasil realmente vai cumprir a sua promessa, o seu plano de editar esses livros. Já existem aí movimentos de que esses livros começam a ser traduzidos, não por mim, não estou traduzindo nenhum desses volumes, mas alguma coisa já está rolando, então a boa notícia é que eu acredito que vai sair sim. A má notícia é a seguinte, quem espera uma espécie de Hobbit, uma espécie de Senhor dos Anéis, ou seja, uma narrativa coerente, um romance, alguma coisa com começo, meio e fim, lamento dizer, não vai ser assim. Você vai ver muitos rascunhos, você vai ver versões incompletas, inacabadas de várias histórias, o Senhor dos Anéis, os grandes contos, você vai ver como o próprio Tolkien mudava de ideia, ele hesitava, personagens mudavam de nome, mudavam de características, um personagem que nós nos acostumamos a ver como um homem, Aragorn, era nas primeiras versões um Hobbit, e mais um Hobbit com tamancos de madeira, chamado Trotter. Enfim, pense mais numa espécie de contos inacabados, se você conhece esse livro, você sabe que o Christopher Tolkien faz ali todo aquele aparato da edição de texto, ele diz coisas do tipo, este texto, este conto, existe em três versões, uma que nós chamaremos de A, que é manuscrita num papel já meio amarelado, escrita a lápis, com correções, a caneta tinteiro azul. Outra que nós chamaremos de beija, é uma cópia mais limpa, datilografada, etc, etc, etc. Eu acredito que o que a gente precisa destacar muito é o fato de que Christopher Tolkien, mesmo tendo de decifrar a letra do pai, e realmente às vezes são hieróglifos, são garranchos muito difíceis de se interpretar, mesmo fazendo isso, mesmo tendo de coligir papéis que às vezes estavam muito dispersos em velhas caixas empoeiradas, em gavetas, que ele conseguiu descrever a gênese do legendário de Tolkien, começando lá no Silmarillion, progredindo até o Senhor dos Anéis e muitas coisas intermediárias, em doze livros, em doze volumes, e fez disso praticamente a base do trabalho da sua vida. Então, muito obrigado ao Christopher Tolkien, que decifrou tudo isso, que teve a paciência, que teve a devoção filial de editar tudo isso ao longo de tantos anos. Então é isso, pessoal, a história da Terra-média, eu acredito, vem aí. Ela não é um romance fechado que tem começo, meio e fim, ele é a história de como a Terra-média foi criada, foi construída, de como esse mundo secundário foi subcriado. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Namáriê! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.